É dia 3 de maio, dia 3 de maio Que eu vou pirar, que eu vou pirar Esperei tanto tempo pra você voltar Rezei e implorei, você não quis escutar Sobrevivi com fanóis pra me encantar Sonhei com finais que não vão se realizar Vou dançar, já vou dançar Vou cantar, no circo digital E pular e brincar, no circo digital Quero mais viver a ilusão, no circo digital Tudo tá caótico, você pode ver Pô-me no lugar da bolha, como vai ser? Chacos no McDonald's, uma surpresa Pô-me no frigorífico, quem tem certeza Dereza, vou dançar, vou cantar No circo digital E pular e brincar, no circo digital Quero mais viver a ilusão, no circo digital Vou dançar, vou cantar, no circo digital E pular e brincar, no circo digital Quero mais viver a ilusão, no circo digital Mesmo que nada faça sentido Vou seguir, quero mais circo digital Vou dançar, vou cantar, no circo digital E pular e brincar, no circo digital Quero mais viver a ilusão, no circo digital